e olha só minha goiabeira com goiabas eu vou agora colher goiabas para fazer um suco para o almoço goiaba sem agrotóstico já coloquei a escada aqui para me subir e pegar as goiabas colhi algumas goiabas agora eu vou fazer um delicioso suco de goiaba com goiabas sem agrotóstico colhida na hora direto da goiabeira agora vou fazer meu delicioso suco de goiaba eu vou cortar as goiabas no meu liquidificador com casca e tudo com semente vou colocar aqui a quantidade de goiaba que eu quero vou colocar cinco goiabas já coloquei minhas goiabas agora eu vou acrescentar cinco colheres de açúcar colocar a quantidade de açúcar que desejar a doce a gosto e vou colocar um litro de água agora é só ligar o liquidificador depois é só coar o suco com uma pendeira depois que coar o suco o suco está pronto para ser servido agora é só servir e saborear um delicioso copo de suco de goiaba humm natural totalmente natural tirado diretamente da goiabeira sem agrotóstico terminou que vai ficar uma vez agora eu vou colocar um loco e isso vai ficar te dar porque eu vou colocar um fio é só que eu vou colocar um loco eu vou colocar aqui e aí eu vou colocar um fio eu vou colocar um fio